Por que me abraço aos seus pés? Por que me dou tanto assim? E por que não pese a trono? Nada de volta pra mim Por que é que eu fico calado? Enquanto você me diz Palavras que me machucam Por coisas que eu nunca fiz Por que é que eu rolo na cama? E você finge por mim Mas se você quer, eu quero E não consigo fingir Você já se mexe Te pago nos meus cabelos Você pra mim é uma porta A mais nos meus pesadelos Mas acontece que eu Não sei nem sem você Às vezes me desabato E dizem de novo porquê Você não acha um problema É uma loucura como o que é Mas sempre acabe em seus braços Alguém 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 Amém. Amém. Na hora que. Mentira. Mentira, cara. Porque nunca é na hora que a gente quer. E toda a minha experiência A minha experiência diz que é na hora que Você quer